Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra estar ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas quem não deixou, deixa o like aí porque o like ajuda demais, valeu galera? Galera, aqui é o seguinte, o jogo é de ficar pulando, tá vendo? Então clica aqui e deixa automático, aqui nessa área você não morre, você viu que eu fui ali pra fora e eu morri Então fica aqui pulando, beleza? Depois que você pular, você vai ter que estar passando aqui pra estar ganhando as vitórias Eu vou mostrar a missão pra vocês, beleza? A missão é o seguinte, desbloqueiei dois mundos, certo? Você vai ter que desbloquear aqui, unlock, segunda área Você tá na primeira, quando você chegar aqui na segunda área já vai contar Aqui você vai ter que estar comprando 500 ovos 500 ovos não Hashtag 50 ovos, mas aqui tá 100, aí não dá pra entender se é 100 ou é 50 Então vocês compram pra ver se é 50 ou 100, eu falei 500, 500, esforçou né? E aqui galera, tá falando pule 100, é mil, mas aqui tá falando dos 2 mil Eu acho que o que vale é os que tá aqui, galera É o que vale é o que tá aqui Aqui você vai desbloquear a segunda área e vai contar aqui E aqui você vai ter que comprar 100 ovos, vai contar aqui E aqui 2 mil, porque tá contando aqui galera, eu acho que é isso mesmo Galera, aqui é o seguinte, o jogo é de pular, ó Ó, conforme você vai pulando Aqui é fácil a primeira Eu já passei uma vez aqui Antes do evento eu já tinha entrado aqui pra ver Não tinha nada Aí agora liberou aqui o item já, o evento limited Não é difícil galera, a primeira Beleza? Ó, deixa no automático, vai pulando que já vai contando pra outra Essa aqui não é difícil não, galera Tomar cuidado pra não cair, né? Aí ó, vai indo embora Vai passando Quando você chegar ali, você vai ganhar um troféu Eita, quase que eu caio Devagar, na manha, na manha Tô deixando aqui pra farmar, né? Eu acho que se você parar de pular, você morre Acho que foi por isso que eu morri, quer ver? Vou dar uma olhada, eu acho que é isso Vamos ver Deixa eu ver se é isso mesmo Eu acho que é isso galera Se parar de pular, morre, quer ver? Ah, é lá, se parar de pular, você morre Agora eu entendi, por isso que eu morri Se você ficar aqui dentro, você não morre, ó Já que a área segura Eu achei que era os pessoal que matava a gente, olha lá Aí você morre Então você deixa aqui no automático, ó Sempre pulando Então tem um tempo galera, ó Vai liberando Conforme você liberar esse daqui Que você for ganhando os troféus suficientes 200 troféus Você vai liberar ali segunda fase Beleza? Aí vai indo Vai liberando Até você liberar a segunda área Aí liberou a segunda Ó, tem umas coisas aqui também galera, ó Pega então que ajuda Troféus aqui Ó, vai ganhando Ganha pet Entendeu? Aí vai jogando aí galera Liberando as áreas Junta o dinheiro Pra comprar os pets aqui Galera E pular Eu acho que o mais fácil vai ser o pular galera Por quê? Você pode deixar aqui no automático Vai pulando Beleza? E vai passando aqui Conforme for liberando as fases Vai passando Quanto mais liberar Mais troféu você vai tá ganhando Belezinha galera? Então é isso pessoal Você tem que fazer isso aí Concluiu aqui O que você tem que fazer? Concluiu aqui Resgata o item Se você for um dos 1500 primeiro Beleza? Então é isso pessoal Vou tá deixando o link do item aí Link do mapa Tudo na descrição desse vídeo aí Certo galera? E quem gostou do vídeo aí galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui adiós e tchau 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 Tchau